Esse importante painel, que é o painel do LACOG, que é o Latin American Oncology Group, que eu entendo que é o grupo mais sério de toda a América Latina envolvido na parte de pesquisa. E, junto com esse painel, o LACOG, como um dos braços de pesquisa, ele criou o projeto Cura, que é um projeto social, é um projeto que visa conscientizar, informar toda a população, não só do Brasil, mas da América Latina, da importância da pesquisa, e como que nós podemos reverter a atitude humana, seja em termos de voluntariado, pessoas pensando no projeto, até atitude financeira de doação, para que possa financiar, ajudar, fomentar médicos pesquisadores do país e da América Latina e melhorar o nível da pesquisa no nosso país e nos outros países, que são os nossos países vizinhos. O título desse painel é Os benefícios da pesquisa clínica e da inovação científica em oncologia para os pacientes com câncer. Aqui nós vamos ter hoje três oncologistas mais renomados do país, pessoas do nosso convívio social, pessoas que estão em todos os congressos e que entendem como ninguém de pesquisa. Nós vamos ter ainda Bob Chapman, que é um membro do American Cancer Society, uma parte estratégica de pesquisa de pacientes, e, por último, a Fernanda Schweiter, que é uma paciente de um outro probleminha que não esse, mas que se voluntariou para ser a coordenadora do projeto Cura e, como paciente, é nada melhor do que ela para poder perceber as dificuldades, os obstáculos, as barreiras, para que a gente possa, junto com esse grupo de médicos e profissionais, passar para fomentar a pesquisa clínica. Então, nós vamos começar, então, com a primeira palestra. O doutor Carlos Barrios, que foi o fundador do LACOG. O Carlos Barrios é, com certeza, uma das maiores autoridades de pesquisa no país americano-latina, reconhecido mundialmente, e que vai falar sobre a epidemia do câncer no século XXI. Carlos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Fernando. Eu queria começar agradecendo a presença de todos vocês. É para nós, no LACOG e no Projeto Cura, uma grande honra ter esta oportunidade de compartilhar com vocês as coisas que a gente está fazendo. Eu acho que este evento, de uma forma geral, tem a condição, à medida que se repita, como vem se repetindo, de alinhar esforços e enfrentar de uma forma mais eficaz, mais efetiva, do que a gente tem feito no nosso país, este problema do câncer. E a minha função aqui, muito brevemente, é tentar colocar em números e chamar a atenção para a dimensão do problema. E o título da palestra, essencialmente, coloca este problema do câncer em termos epidêmicos. Eu vou mostrar alguns números para vocês, provavelmente todos vocês, de alguma forma intuitiva, já saibam da importância do problema, mas eu vou colocar algumas coisas que talvez possam até ser surpreendentes e que ajudem nessa conscientização em relação a isto. Existe uma realidade epidemiológica que é incontestável. O câncer é um problema que está de aumento em números de incidência de forma extremamente significativa. E tem vários motivos para isso. A população está vivendo mais tempo. Nós temos mais pacientes com mais de 65 anos. A nossa pirâmide etária está se invertendo. Antes, nós tínhamos uma base de gente jovem em algumas pessoas acima dos 65, 70 anos de idade. Essa pirâmide está se invertendo. E se espera, provavelmente, que para 2050, 2060, exista ao menos o mesmo número de jovens mais do que de idosos acima dos 65 anos de idade. E, eventualmente, talvez essa pirâmide até se inverta nesse sentido. Obviamente, isto gera a preocupação pelas doenças que acontecem nessa população. E o câncer necessariamente é a mais importante nesse sentido, porque é a principal causa de morte já nos países desenvolvidos. E isso está começando a acontecer, como vou mostrar para vocês, nos países em desenvolvimento. Este é um problema também que nós temos que considerar em termos de discrepância. É um problema importante, sim, para todo mundo, mas não é importante na mesma medida. Os países em desenvolvimento como o nosso estão despreparados em termos de sistema de saúde e, eventualmente, o impacto da incidência e da mortalidade vai ser maior nos países que menos condições têm de enfrentar esta situação. Então, essa é uma verdade, digamos assim, errada, que nós temos que reconhecer. O problema é importante, sim, em todo o mundo, mas é muito mais importante e vai ter um impacto muito maior em países em desenvolvimento como o Brasil. E vocês veem números aí de aumentos muito expressivos na incidência de câncer de uma forma geral. Nos Estados Unidos, hoje, já o câncer é a primeira causa de morte nas pessoas acima dos 40 anos de idade. No Brasil, isso ainda não acontece, mas, do ponto de vista prático, eu gostaria que vocês guardassem alguns números que podem ser fáceis de lembrar. Em 2010, 15 milhões de novos casos por ano. Em 2030, 27 a 30 milhões de novos casos por ano. Esse é o tamanho do problema. Além disso, em 2010, 10 milhões de pessoas morreram de câncer. Em 2030, se espera que aproximadamente 17 milhões de pessoas em todo o mundo vão morrer de câncer. Então, são números extremamente importantes, dos quais o Brasil faz parte de forma muito importante. Esses são os últimos dados oficiais que indicam o tamanho do problema a nível global, mundial. Em 2013, 15 milhões de novos casos e 8 milhões de mortes por câncer. E com esse desafio particular que todo mundo está conversando e identificando, que esse problema, embora seja global, vai ter um impacto muito mais importante em países em desenvolvimento como o nosso. Então, câncer é um problema de todos, e nós só vamos conseguir enfrentar isso se a gente fizer as coisas juntos. Então, todos juntos contra o câncer vem, essencialmente, a estar alinhado com esta mensagem, que deve ser uma mensagem que a gente transmita constantemente nessa situação. Discrepâncias. Para a gente notar especificamente, estou falando de câncer de mama, de uma forma geral, vocês vejam que quando a gente faz uma razão e compara a incidência com a mortalidade, é dizer, a proporção de pacientes que têm a doença, neste caso, câncer de mama, é verdade para outros tumores também, com o número de pacientes que morrem daquela doença, especificamente, a gente vê que essa proporção é muito maior na América Latina do que há nos Estados Unidos e do que há na Europa. Isto por uma série de motivos. Acesso ao sistema de saúde, o diagnóstico que é feito mais tardiamente, acesso a drogas e novas tecnologias, é dizer, nós temos mais casos e temos mais pessoas que, eventualmente, morrem da doença, o que gera uma equação que precisa ser invertida de forma muito importante. E o que está acontecendo em termos dos resultados mais importantes? Vocês veem gráficos aqui do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos, e eu quero que se concentrem na curva, todas elas são mais ou menos parecidas, mas se concentrem na curva amarela, que é a curva de mortalidade por câncer de mama. E os números refletem que, no Reino Unido, na Grã-Bretanha, houve, desde 1990, uma diminuição de 33% na mortalidade por câncer de mama. Um avanço extremamente importante que deve ser bem-vindo. Na França, houve uma diminuição de 10% na mortalidade por câncer de mama, no mesmo período. E, nos Estados Unidos, isso aconteceu em uma proporção de 25%. Quer dizer, se tem câncer de mama e se sobrevive mais, se cura mais, se vive mais tempo. Estas são as curvas do Brasil, no mesmo período. A curva, equivalente às amarelas que eu mostrei antes, é a curva azul. E, no mesmo período, desafio qualquer uma de vocês a me dizer que existe alguma inclinação para baixo, nesta curva. O câncer de mama no Brasil, globalmente falando, continua aumentando a sua incidência e a sua mortalidade. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para isso, começando com reconhecer o problema e tentar identificar por que o problema existe e o que a gente pode fazer nesse sentido. Do ponto de vista prático, é importante dizer que isto é um número global. Existem algumas regiões do país, existem discrepâncias internacionais, como eu estou mostrando, mas também existem discrepâncias internas. Nós não temos um país homogêneo, todos nós reconhecemos isso. A situação é muito diferente na atenção primária à saúde e atenção ao câncer no norte e nordeste do que é no sul e sudeste. Então, existem algumas áreas em que a mortalidade por câncer de mama está diminuindo, mas, lamentavelmente, isto não consegue inclinar a curva ainda na posição que a gente gostaria. Então, problemas extremamente importantes, só para vocês verem em termos de número, esta incidência de câncer em todo o Brasil, por região, simplesmente para mostrar que o Rio Grande do Sul, isto para introduzir os próximos diapositivos, informações importantes, que eu estou apresentando pela primeira vez, nesta ocasião, mostrar números importantes e crescentes na incidência de câncer nesses últimos anos, atingindo patamares de incidência comparáveis aos patamares de incidência de países desenvolvidos. Então, isto é algo que, além do desenvolvimento regional que se obtém, o nível educacional que se obtém, eventualmente, a gente incorpora também fatores de risco dessas sociedades mais desenvolvidas, e isto, obviamente, gera este tipo de problema entre os benefícios. E estes são os dados novos que eu estou apresentando pela primeira vez. Essas duas tabelas mostram a evolução da mortalidade no Rio Grande do Sul nesses últimos anos, desde 2007 a 2015. Eu coloquei dois assuntos aqui como para transmitir para vocês este recado. Primeiro, as causas de mortalidade mais importantes. Eu coloquei doenças infecciosas, neoplasias, câncer, doenças cardiovasculares e causas externas. Nós vivemos dentro de uma mídia que nos inunda todos os dias com essa questão da mortalidade por violência, na mortalidade no trânsito, etc. Obviamente que são coisas importantes e preocupantes. Mas vejam o número, o impacto que isso tem. Nós temos páginas de jornal contando como é que foi o acidente, como é que foi o assassinato, etc. para vender jornal. Será que não tem histórias que a gente pode contar do ponto de vista de mídia, de por que as pessoas deixaram de fazer tratamento e como é que morreram por falta de atendimento? Vejam os números. Não tem comparação o número de pessoas que perdem a vida por esse tipo de problema. Então, o que a mídia eventualmente está fazendo, e eu tenho falado isso com muitos jornalistas, será que a gente não pode vender jornal com esse tipo de notícia e eventualmente educar a população e ter um efeito positivo nesse sentido? Não deixar de fazer as coisas que têm que ser feitas em relação a um trânsito mais seguro e a mais segurança. Mas tem coisas que a gente pode fazer pelo volume que esta doença representa e pelas necessidades que nossos pacientes têm. Mas esse é o primeiro ponto, a gente chamar atenção para o que realmente é importante. O segundo ponto está aqui embaixo, e vocês vejam as diferenças que existiam entre neoplasias e doença cardiovascular como causa de mortalidade. Entre as duas, representam 50% das causas de morte no Rio Grande do Sul. Isso é todo o estado do Rio Grande do Sul. 10% de diferença em 2007. Esta diferença está caindo progressivamente. 5% em 2015. Esta redução foi de 3% na doença cardiovascular. Tem menos gente morrendo de doença cardiovascular e mais gente morrendo de doença neoplásica, de câncer. Rio Grande do Sul. Comportamento de uma sociedade desenvolvida. E a expectativa que eu estabeleço é que provavelmente em menos de 10 anos o estado do Rio Grande do Sul vai ter o câncer como a sua primeira causa de morte. Estudar nos dados de mortalidade da Secretaria da Saúde e do SUS, mas nunca tinha sido apresentado desta maneira. Então, esta é uma notícia. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer daqui a 50 anos. Eu estou dizendo que isso vai acontecer provavelmente em 5 a 10 anos, com toda certeza. Então, a gente tem que se preparar para esse tipo de situação. Isto aqui é a mesma coisa quando a gente olha exclusivamente a cidade de Porto Alegre. E vocês veem os mesmos números, e esta é a tabela importante, as mesmas proporções com uma diminuição significativa e progressiva da diferença, a ponto de que nos últimos sete anos houve um aumento de 13% na mortalidade por câncer e uma diminuição de 13% na mortalidade por doença cardiovascular. Isto leva ao fato de que, no ano que vem, não é daqui a cinco anos, no ano que vem, em 2018, o câncer vai se tornar, em Porto Alegre, a primeira causa de morte. Esta é a primeira grande cidade do país em que isto vai acontecer. Então, toda esta questão que a gente está vendo internacionalmente, nos países desenvolvidos, está batendo na nossa porta e a gente tem que se preparar para este tipo de situação. Então, no ano que vem, o câncer vai ser a primeira causa de morte na cidade de Porto Alegre. E este é um exemplo de o que está acontecendo com a pirâmide de idade. Vejam como diminui a faixa de gente jovem à medida que passa o tempo e aumenta a proporção de pacientes ou de pessoas acima dos 65 anos. E as pessoas estão vivendo cada vez mais tempo. Ao nascer, há 77 anos. Nos Estados Unidos, é por volta de 80 anos. É um número muito semelhante. E, eventualmente, a população que chega aos 80 anos tem uma expectativa de vida além dos 80 anos, de mais 10 anos. Então, esta população é a população onde o câncer realmente vai ter um impacto no que acontece. O último comentário e o último diapositivo. Além destas discrepâncias que eu falei de acesso, o tamanho do problema, da mortalidade, como importante e que, eventualmente, está começando a acontecer na nossa região, no nosso país, tem um outro aspecto que é importante e que tem a ver com o que vai ser discutido ao longo deste painel. Este mapa do mundo mostra o que que, eventualmente, talvez a gente tenha tempo para discutir isso depois com um pouquinho mais de detalhe, o que que se vende de medicamentos e aonde se vendem medicamentos novos. Dos medicamentos que são lançados ao mercado, aonde é que eles são consumidos? Medicamentos que são lançados ao mercado são, potencialmente, os medicamentos que resolvem alguma coisa ou que são melhores do que a gente tinha antes. Por isso, são lançados no mercado. Nos últimos cinco anos, de todos os medicamentos novos, não só para câncer, isto aqui é mercado de uma forma geral, 64% desses medicamentos são consumidos, são vendidos exclusivamente nos Estados Unidos. Aproximadamente 27% na Europa Ocidental, nos cinco grandes países da Europa, e 7% no Japão. Isto tudo somado dá aproximadamente 90%. Então, os 20% de pessoas que vivem nessas três regiões do mundo, Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, consomem o que é liberado de medicações novas em todo o mundo nos últimos cinco anos, 90%. Então, não é surpreendente, e esta é uma discrepância muito importante que a gente tem que reconhecer e trabalhar, que os resultados do tratamento sejam diferentes. Sendo que o resto do mundo fica com 10%. E o Brasil está em um pequeno grupo de países que são chamados emergentes do ponto de vista da área farmacêutica, inclui 21 pacientes, 21 países, que representam aproximadamente 1% do consumo desses novos medicamentos. Então, isto é para mostrar para vocês que existem discrepâncias de vários níveis que precisam ser reconhecidas, e esta é uma delas. Uma pergunta que eu faço, como é que a gente pode lidar com isto? Que tipo de soluções ou que tipo de alternativas a gente tem para lidar com este problema deste tamanho? Incidência aumentando, uma população cada vez maior de pacientes que têm risco de desenvolver câncer e de morrer de câncer, como é que nós vamos fazer isso? Está batendo na nossa porta que a mortalidade já está aumentando e vai se tornar a primeira causa de mortalidade no sul do país e depois vai crescer para o resto do país. E tem algumas estratégias que eu gostaria de propor para vocês. E este é um diapositivo absolutamente individual, que tenta chegar em cada um de vocês. Não é uma coisa conceitual. Gostaria que talvez, depois de ler isto aqui, vocês, cada um, possa dizer, eu posso fazer isso. Eu vou fazer aquilo outro. Então, tem coisas que podem ser feitas. Eu posso considerar o fato que eu vou brigar contra o cigarro. Até 25, 30% dos tumores estão relacionados ao cigarro. Vão parar com o cigarro. Isso é um... Por favor. Somos todos parceiros. Se alguém quer se dedicar a isso, isto é uma maneira de enfrentar estes números e este problema desse tamanho. Eu posso fazer campanhas para rastrear e detectar precocemente câncer de mama, intestino, próstata, pulmão. Vamos trabalhar para isso. Quanto antes eu detecto, melhores resultados eu vou ter. Certo? Eu posso fazer rastreamento e vacinação para câncer de colo uteríneo. O Brasil já começou a fazer isso, uma medida absolutamente positiva nesse sentido e que vai ter benefícios de alguns anos. Eu posso enfrentar a epidemia da obesidade. Aproximadamente 20% dos tumores estão relacionados a aumento de peso da população. E se espera que na cidade de Rio de Janeiro, em 10 anos, aproximadamente 50% da população seja, de acordo com o IMC, obesa ou tenha sobrepeso. Isso Rio de Janeiro, onde todo mundo cuida da sua figura. Vacinação contra a hepatite. B, outro aspecto importante que pode ser feito. Existem várias coisas e ações. E eu quero deixar como final a ideia para vocês, e isto vai ser esclarecido ao longo das próximas apresentações, a pesquisa clínica como uma alternativa. Foi assim que eu comecei na pesquisa clínica. Uma alternativa para lidar com esse tamanho de problema, com esse volume de problemas. E eu acho que, certamente, a pesquisa clínica, da forma que vai ser apresentada para vocês, vai ser um dos prováveis objetivos que muitos de vocês, de alguma maneira, no que vocês fazem, de doação todos os dias, em termos de dedicação de tempo, de falar para as pessoas, e de todos os benefícios dos quais a gente vai discutir hoje aqui, a pesquisa clínica vai se tornar também uma bandeira importante nessa luta contra esse problema que eu estou colocando em condições epidêmicas para esses próximos dez anos. Muito obrigado pela atenção. Excelente apresentação, Carlos. Eu vou apresentar agora o doutor Sérgio Simon. O Sérgio Simon é um dos oculistas mais importantes do país. Ele é, Sérgio, da CPO Oncoclínicas e também do Hospital Albert Einstein, embaixador do programa La Cog e Projeto Cura. E o Sérgio vai falar sobre os benefícios e o investimento necessário para a inovação nessa área no país. Sérgio. Obrigado, Fernando. Eu estou totalmente sem voz, mas eu acho que falando no microfone vocês vão conseguir me escutar. Eu vou falar um pouquinho para colocar todo mundo no mesmo nível de conhecimento sobre a pesquisa clínica e o que é pesquisa clínica, como ela é feita no Brasil e alguns dos nossos obstáculos para que ela seja realmente implementada em grande escala no país. A pesquisa clínica não é um procedimento novo, mas ele foi muito sofisticado nos últimos 50 anos no mundo inteiro. Uma primeira pesquisa clínica importante, ela é do século XVIII ainda, quando existe uma doença chamada escorbuto, que a gente quase não conhece hoje, que é um quadro de falta absoluta de vitamina C no corpo. Os marinheiros morriam muito dessa doença, porque eles ficavam no mar muito tempo sem ingestão de vitamina C, que é presente em frutas cítricas, até que o doutor James Lynch, em 1747, fez um experimento clínico dentro do navio inglês. Ele pôs uma parte dos marinheiros, uma dieta que incluía limão e laranja, outra parte dos marinheiros recebia vinagre na sua dieta, e o outro recebia sidra. E o que ele conseguiu demonstrar é que o grupo que recebia frutas cítricas não desenvolvia doença. Isso é um ensaio clínico muito elegante e que definiu o papel da vitamina C para prevenir a doença. Essa aqui é a publicação original dele, do século XVIII, que é considerado o primeiro estudo importante da medicina moderna em pesquisa clínica. Eu queria falar um pouquinho sobre ética de pesquisa clínica, que é uma coisa que incomoda muita gente quando se fala de pesquisa clínica, inclusive pacientes, e falar um pouquinho sobre como é feita a aprovação de drogas através de pesquisa clínica. O problema de ética começou logo depois da Segunda Guerra, quando, como vocês sabem, os médicos alemães, médicos, ou põe aqui entre aspas, faziam experimentos em vivo nos prisioneiros de campo de concentração. E eram experimentos extremamente maldosos, mal conduzidos, sem nenhum interesse científico maior. Logo após o julgamento dos generais nazistas, em Nuremberg, mesmo na mesma cidade, foi feita uma primeira convenção que estabeleceu o chamado Código de Nuremberg, em 1948, que é o primeiro documento internacional que definia as bases de participação voluntária de pacientes e falava pela primeira vez sobre um termo de consentimento que o paciente teria que firmar ao participar de qualquer estudo clínico. E já se falou pela primeira vez de que a participação teria que ser voluntária, não paga, o paciente tinha que estar muito informado sobre os possíveis benefícios do estudo, sobre os riscos que ele correria, a possibilidade dele sair do estudo a hora que ele quisesse, etc. E isso foi, em seguida, ampliado pela declaração de EUSINC, em 1964, ela tem sido ratificada pela Sociedade Médica Mundial, assim chamada. A última vez foi, em 2013, a ratificação. Por acaso, foi feita aqui no Brasil, em Fortaleza. Mas é um conjunto de código de ética que baseia a nossa pesquisa clínica. E ela é obrigatória, obrigatoriamente seguida nos estudos de pesquisa clínica. O que ela fala? Ela fala que, primeiro, a gente não pode começar a pesquisa clínica em seres humanos, sem ter passado por uma fase pré-clínica em laboratório, onde foram estudadas tecidos tumorais, pequenos animais e grandes animais. De maneira que, quando ela chega em seres humanos, a gente já tem o conhecimento importante do que aquela droga pode, eventualmente, causar nos pacientes que se voluntarizarem para os estudos. Eles devem ser feitos sempre com o consentimento informado, assinado pelo paciente, que deve ter todas as informações necessárias sobre tratamento padrão para o paciente, a possibilidade de benefícios com o tratamento que está sendo proposto, o fato de ele poder sair do estudo antes de iniciar a receber a primeira dose, no meio do estudo, no fim do estudo, a qualquer minuto o paciente tem o poder de sair do estudo, ele não é obrigado. O paciente não pode ser remunerado pelo estudo, ele não deve oferir lucro pela participação do estudo. Ele pode, sim, ter alguns custos que, por acaso, ele tenha, como, por exemplo, deslocamento até o centro no dia do estudo, isso pode ser pago, a alimentação dele nesse dia, mas não há remuneração pela participação no estudo. E tudo isso tem que ser seguido muito à risca, porque, senão, o estudo não é aprovado pelos comitês de ética que supervisionam os estudos. O doutor Fábio Frank vai falar um pouquinho sobre pesquisa no Brasil. A pesquisa no Brasil é complicada pela necessidade de aprovação num comitê de ética local, que, normalmente, hoje em dia é rápido, em coisa de 20 dias, um mês, se consegue aprovação no comitê de ética da instituição, mas, depois, nós temos que passar por um comitê de ética nacional, em Brasília, chamado CONEP, que é o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, e, depois, por aprovação da Anvisa. Isso termina por fazer com que o tempo de aprovação de um estudo no Brasil seja muito longo. Frequentemente, ele passa de um ano. E, nesse período, o estudo, que, geralmente, é um estudo multinacional, ele está em fase final, já está terminando. Então, no Brasil, quando nós temos a sorte de conseguir aprovar um estudo, nós, em geral, entramos na rabeira do estudo, no fim do estudo, e não consegue recrutar muitos pacientes. Nós já chegamos ao absurdo, no Hospital Einstein, de abrir um estudo de câncer de pulmão de manhã, foi feita a abertura às 10 da manhã, às 4 da tarde, no mesmo dia, nos foi comunicado que o último paciente do estudo havia sido recrutado em Paris, e que o estudo estava fechado. Nós entramos, virtualmente, no último minuto, no último dia do estudo. Isso está sendo mudado, o doutor Fábio Frank que vai falar sobre as novas perspectivas de mudança de legislação, e nós esperamos melhorar isso. Devido a essas dificuldades, como vocês podem ver, os estudos se concentram, principalmente, em países de primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa. Hoje em dia, a Europa Oriental, entendeu que é muito benéfico para os pacientes e para os países fazer pesquisa clínica. Então, hoje existe um deslocamento importante para a Rússia e para a isla da Europa Oriental para se fazer pesquisa clínica lá também. Na América Latina, nós ficamos na rabeira, um número baixo de estudos. Aqui na América do Sul, a Argentina é o país que tem tido mais estudo, e nós estamos bastante mal colocados nesse quadro. Como é que é feito o estudo? Como é que se desenvolve uma droga através de estudos clínicos? A primeira parte, como vocês podem ver, é chamada pesquisa básica e os estudos pré-clínicos. A pesquisa básica é a descoberta de uma droga, de uma maneira ou de outra, ou por algum químico, ou por algum experimento com plantas, por exemplo, da natureza, e se descobre que existem substâncias que têm atividade antitumoral. Depois disso, é passado por um estudo pré-clínico, em tecidos, em cultura de tecidos e de células, pequenos animais, grandes animais, e depois se entra na fase humana, que são os estudos de fase 1 a fase 4. O estudo pré-clínico, ele, como eu falei para você, ele tem um modelo teórico, onde, às vezes, é um químico que ele conhece a molécula que naquele tipo de câncer está alterada, e ele, então, bola, através de engenharia química, uma molécula que possa ter ação sobre aquele defeito que nos interessa. Então, às vezes, é um trabalho totalmente teórico, mas, às vezes, é, por exemplo, como parte do programa que o Instituto Nacional do Câncer americano tem, de pesquisa na natureza, em fungos, em plantas, em algas, procurando-se substâncias tóxicas para o tumor. Isso tudo é levado para animais, então, quando nós terminamos os estudos pré-clínicos, nós já temos uma boa ideia sobre como é o modo de ação daquela droga, qual é a possível toxicidade que ela vai ter no ser humano, porque nós já acompanhamos isso nos animais, e como é que é a via de metabolismo, como é que isso é eliminado do organismo da pessoa, se é pela urina, pelas fezes, pela bile, pelo suor, etc. Tudo isso já é bastante bem conhecido. Então, quando o paciente entra no estudo e fala, mas, doutor, eu vou ser uma cobaia? A gente fala, não, a cobaia já foi experimentada. Quando a gente vai experimentar a droga em ser humano, em fase 1, nós já temos um conhecimento bastante sólido sobre o que esperar daquela substância. No estudo de fase 1, o que a gente fala é um estudo em que a gente busca, é o primeiro estudo em ser humano, a gente busca a dose correta daquela droga. Então, a gente começa normalmente escolhendo pacientes com câncer, que já não tem mais possibilidade terapêutica com o que a medicina tem a oferecer, mas que ainda estão bem de saúde e podem ser submetidos a um estudo clínico. Às vezes, raramente, esses pacientes se beneficiam da nova droga, porque a nova droga pode ter atividade na doença dele. A gente calcula que, mais ou menos, 5% dos pacientes que entram no estudo de fase 1 acabam se beneficiando. Ele determina, basicamente, a dose segura. A gente observa também, evidentemente, os efeitos adversos naquela população de pacientes. E a gente faz estudos de farmacocinética e farmacodinâmica para ver como é que a droga se comporta dentro do organismo humano. A gente, normalmente, já tem uma boa ideia, mas a gente confirma esses dados em seres humanos, porque, às vezes, tem um pouquinho de diferença. Isso é feito através de, como eu falei para vocês, grupos de pacientes com câncer, qualquer tipo de câncer, não é um tipo específico, não importa aqui o tipo de câncer. E são pequenos grupos, normalmente, de quatro pacientes, que são sendo submetidos a doses iniciais. A primeira dose é uma dose que é, mais ou menos, 10% da dose considerada segura em duas espécies de animais. E tem uma escalazinha que a gente vai seguindo para aumentar a dose. Com isso, a gente chega à dose máxima tolerada, assim chamada, e, no fim do estudo de fase 1, a gente conhece a dose que deve ir para o estudo de fase 2. O estudo de fase 2, ele estuda a eficácia da droga. Será que aquela droga, ela é realmente benéfica para os nossos pacientes? Então, aí a gente escolhe uma população específica de pacientes com câncer. Pode ser pacientes com câncer de pâncreas, pacientes com câncer de pulmão, câncer de mama. O que a gente acha que pode ser interessante para aquela droga. E aí, o que a gente vai estudar é se aquela dose proposta realmente se confirma, a toxicidade é aquela mesma, e, principalmente, se vai haver eficácia naquela doença que eu estou estudando, da droga proposta. Às vezes, a eficácia é espetacular. O FDA americano já chegou a aprovar drogas temporariamente, baseado em estudos de fase 2, porque o estudo deu um resultado inesperadamente bom. Às vezes, o estudo de fase 2, que parecia tão promissor à droga, ele mostra que a droga, em ser humano, com aquela doença, não tem atividade nenhuma. Então, é um estudo que, basicamente, estuda a eficácia da droga, uma população específica de pacientes, e pode nos levar ao estudo de fase 3. O estudo de fase 3 é, provavelmente, o mais importante, porque já são estudos muito grandes. Esses estudos, frequentemente, têm mais de mil pacientes. Vejam vocês que têm estudos com 6 a 8 mil pacientes, estudos de fase 3. E esse estudo de fase 3 é o que leva a gente poder registrar a droga com uma nova indicação para tratamento de câncer. Esses estudos, normalmente, são randomizados, ou seja, metade dos pacientes são sorteados para ir para um grupo e metade são sorteados para ir para outro grupo. Muitas vezes, ele é duplo cego, o que quer dizer que nem o paciente sabe se ele está recebendo a droga nova, nem o médico sabe se aquele paciente está recebendo a droga nova. Isso facilita muito a imparcialidade da observação que está sendo feita. Eu não sei se o paciente está sendo tratado e o paciente não sabe se ele está recebendo um placebo ou ele está recebendo a droga nova. Normalmente, são estudos multicêntricos, internacionais, às vezes, são 200 centros internacionais que fazem isso. São estudos muito caros, frequentemente, eles batem em um bilhão de dólares de estudos de novas drogas, normalmente pagos pela indústria, raramente pagos por entidades governamentais. E o que esse estudo vai nos dizer é se a droga traz algum benefício sobre o melhor tratamento padrão que eu tenho para aquela doença hoje. Então, esse é o desenho normal, básico, de um estudo de fase 3. Eu escolho uma população de pacientes com determinadas características e randomizo eles, sorteio aqueles pacientes, normalmente em dois grupos, um que recebe o melhor tratamento padrão para aquela doença. Então, o paciente que entra no estudo, ele pode estar garantido de que ele está, pelo menos, recebendo o melhor tratamento padrão que a medicina dispõe para ele. E o outro braço recebe o tratamento experimental, que muitas vezes é o próprio tratamento padrão do braço A, adicionado da nova droga em estudo. E o que é acompanhado aí são dados de eficácia, segurança, e são dados que já incluem sobrevida, qualidade de vida, e que nos vão dizer se realmente vale a pena introduzir aquela nova droga e se a gente pode mudar a conduta a partir de hoje. O estudo de fase 3 me permite indicar a nova droga para todo mundo. Os órgãos regulatórios, como a Anvisa, por exemplo, se baseiam normalmente em estudos de fase 3 para aprovar uma nova droga. Existem também os estudos de fase 4, aí a droga já está aprovada, já está no mercado. Esses estudos, que são principalmente de farmacovigilância, normalmente ele é feito e capitaneado pela própria indústria que lançou aquela droga. E o intuito aí é, como aí você vai tratar uma população diferente da população do estudo, a população do estudo normalmente é uma população muito saudável, apesar de ter câncer. Aqui você vai tratar o velhinho idoso, que é diabético, que é hipertenso. As toxicidades podem ser diferentes nesse paciente. E podem aparecer toxicidades raras, que só no estudo de grande número de pacientes é que vão ser mostradas. Raramente, algumas drogas são retiradas do mercado, porque na fase 4 apareceram toxicidades não detectadas nas fases anteriores do estudo. Não sei se você lembra de uma droga chamada Vioxx, por exemplo, um anti-inflamatório que teve no mercado vários anos, no fim foi retirado, porque se detectou, no estudo de fase 4, que ele aumentava o risco cardiovascular de pacientes. Benefícios. Por que fazer pesquisa clínica? Por que é importante para o paciente participar de um estudo clínico? Primeiro, porque dá acesso para ele, pelo menos, ao melhor tratamento que existe, que a medicina tem a oferecer, no momento que ele entra no estudo. Segundo, que ele tem uma possibilidade imediata de ter acesso a novas drogas, novas drogas normalmente muito promissoras, e alguns pacientes se beneficiam em muito de participar de estudos, porque eles entram em uma fase, em uma droga que vai permitir resultados muito superiores a eles. Terceiro, não tem custo para ele, porque todo estudo normalmente é pago pela fonte pagadora, normalmente é indústria farmacêutica. Então, para a instituição, para o governo, é um paciente a menos para tratar. Então, acaba diminuindo o gasto de saúde pelo governo. E isso foi uma das razões, por exemplo, que na Europa Oriental e na Rússia existe fila na porta dos centros de pesquisa da clínica, porque os pacientes querem participar, e o governo quer que participe, porque o governo deixa de pagar o tratamento daqueles pacientes durante o estudo. Segundo, você tem uma geração enorme de conhecimento, publicações acadêmicas, treinamento de profissionais que trabalham em pesquisa clínica, vocês vejam que os profissionais de pesquisa clínica são profissionais que vão desde farmacêuticos, enfermeiras, médicos, coordenadores de estudo, monitores de estudo, você acaba treinando e empregando uma série de profissionais de saúde com grandes benefícios clínicos. No Brasil, nós temos muito a melhorar na área de acesso à pesquisa clínica, de implementação de pesquisa clínica. O LACOG tem liderado essa nossa busca por melhoria de condições de pesquisa clínica, a Sociedade Brasileira de Oncologia também, e várias outras iniciativas aqui tentando deixar a pesquisa clínica mais fácil para os nossos pacientes aqui no Brasil e para a nossa comunidade médica também. Evidentemente que a falta de pesquisa clínica acaba drenando muitos cérebros importantes da nossa medicina. Hoje nós temos nos Estados Unidos e na Europa inúmeros brasileiros que são autores de grandes publicações de estudos clínicos que não poderiam estar fazendo o seu trabalho aqui no nosso meio pelas dificuldades que eu mencionei para vocês. E nós temos que tentar reverter essa drenagem de cérebro nossa e desenvolver o nosso conhecimento e o nosso know-how aqui no Brasil. Muito obrigado. Sérgio, obrigado. Muito esclarecedor a palestra. E mencionar que o LACOG, que o Sérgio mencionou, além de ser o grupo que representa toda a América Latina, ele é composto por mais de 15 países, mais de 100 investigadores, e claramente hoje é a liderança intelectual em pesquisa de todos esses países. O próximo palestrante é uma pessoa que eu tenho uma hiperadmiração. Vocês visitaram Jair Juí? Vocês ninguém. Eu também não. Esse médico é um exemplo a ser seguido. Ele conseguiu transformar Jair Juí em um centro de pesquisa que é maior do que os três hospitais, um que eu já representei e dois que eu represento. Ele é maior que o centro de pesquisa do tal Ciro Libanês, ele é maior que o centro de pesquisa do tal Bert Einstein, ele é maior que o centro de pesquisa do tal da Beneficência Portuguesa, uma cidade chamada Ijuí. Ou seja, então, esse médico construiu, do nada, terra plana, um exemplo de modelo de centro de pesquisa, onde pacientes vêm de todos os lugares para poder se inserir em protocolos de pesquisa. E o Fábio Frank vai falar hoje sobre as leis da pesquisa clínica no país, quais são os direitos dos pacientes. Fábio. Obrigado. E dizer que é um orgulho poder participar aqui, junto com pessoas que eu admiro, que eu aprendi a conviver durante esses anos, e contar uma rápida história, que logo que eu terminei a minha residência em oncologia clínica e que fui trabalhar no interior e presenciei as dificuldades que a gente tem de acesso a novos tratamentos, eu fiz uma viagem com o doutor Barros, e aprendi a admirar o trabalho dele como pesquisador, pela seriedade, como ele sempre desenvolveu o seu trabalho, e ousei sonhar levar isso para um pequeno município do interior do Brasil e criar um centro de pesquisa com todas as dificuldades. Então, para mim, hoje, poder estar aqui, hoje, ao lado dos três, que são pessoas que eu admiro, é motivo de orgulho, e eu vejo que é possível, sim, avançar no Brasil para que a gente melhore as condições da pesquisa clínica. Que todos juntos nós podemos fazer a diferença e transformar a realidade de todo o Brasil num Brasil com dimensões continentais, enfrentando, então, uma epidemia de câncer que está vindo e vai chegar e vai bater a nossa porta, e buscando, então, através da pesquisa clínica, uma arma para que a gente possa tratar melhor os nossos pacientes. O Centro de Pesquisa de Juiz começou logo depois que eu assisti a uma palestra da doutora Frances Shepard, que dizia que, no Canadá, a única maneira de proporcionar um acesso a tratamentos de ponta era através da pesquisa clínica. Eu pensei, bom, se no Canadá é assim, no Brasil talvez seja a única maneira. E foi, então, a partir do desenvolvimento, do início do trabalho de alguns projetos de pesquisa clínica, que se iniciou também um entendimento maior da situação no Brasil. Hoje, se nós observarmos como a pesquisa clínica se distribui no mundo, nós temos mais de 40% dos protocolos de pesquisa desenvolvidos nos Estados Unidos, enquanto o Brasil representa apenas 2% dos protocolos de pesquisa. Então, do total de estudos clínicos que poderiam vir para cá, nós ficamos apenas com 2%. No caso dos estudos de câncer, isso é ainda menor. Nós não chegamos nem a 2% do total de estudos desenvolvidos no mundo. Então, vejam como ainda nós precisamos avançar. E por que tão pouco? Por que nós temos tanta dificuldade de poder desenvolver pesquisa no Brasil? Qual é o entrave? Por que nós temos que passar pela situação constrangedora de submeter todo o protocolo, um processo regulatório, e, na melhor das hipóteses, se esse protocolo abrir, nós temos pouquíssimo tempo para poder desenvolver o protocolo? O doutor Sérgio bateu o nosso recorde, que o estudo fechou no mesmo dia. O meu recorde é de dois dias. Digamos que a viagem de Juiz para cá é meio demorada, eu levo um dia para ir, um dia para voltar. Se der a sorte de o protocolo abrir nesses dois dias, provavelmente nós não consigamos recrutar ninguém. Então, por que tão pouco tempo? Por que nós passamos pela situação constrangedora de receber notícia de que, olha, o encerramento, o recrutamento encerrou no mundo e o estudo não foi ainda nem submetido à aprovação pelos órgãos regulatórios? Porque, infelizmente, velocidade hoje é fundamental. Em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, existem filas de espera de pacientes candidatos a protocolo de pesquisa. Hoje, pela alta competitividade e pelo boom da imunoterapia na oncologia, nós temos protocolos de fase 3 que encerram o recrutamento em menos de seis meses. Então, no Brasil, infelizmente, todo o trâmite regulatório é muito burocrático, é muito demorado. Nós estamos ocupando uma humilhante posição em termos de velocidade. Quando nós participamos dos meetings de pesquisa com países de vários países, nós nos damos conta de que sempre o Brasil fica para trás. Sempre quando inicia o recrutamento, nós ficamos para trás por causa dessa demora. Inexplicáveis 10 a 12 meses, mais de um ano para abrir um protocolo de pesquisa, quando o normal seria, no máximo, de 60 dias. Então, no Brasil, nós não conseguimos abrir estudos de fase 1, nós não conseguimos abrir estudos de fase 2, ou raramente os abrimos, e os estudos de fase 3, quando nós finalmente abrimos, nós temos pouquíssimo tempo para recrutar, porque, claro, os estudos são competitivos, são multicêntricos, são multinacionais, e acabam, então, sempre ficando para trás no Brasil. Burocracia é a palavra-chave. Poucas empresas brasileiras desenvolvendo pesquisa no Brasil. Essa demora, essa burocracia, espanta projetos e empresas. Você imagina que você é chefe de uma equipe que vai desenhar um estudo internacional, e você vai querer aplicar em vários países, e você vai escolher o país no qual o estudo vai ser aplicado. Quando você olha os prazos do Brasil, você diz, não, o risco é muito alto, você acaba não querendo trazer os estudos para cá, exatamente por causa dessa demora. E temos também pouquíssimos trabalhos iniciados por investigadores no Brasil, porque essa demora também espanta isso. Isso se deve a múltiplas instâncias de aprovação. Nós temos que submeter a aprovação ética do Comitê de Ética Local. Depois da aprovação do Comitê de Ética Local, tem que ser submetido à Conep. Paralelamente a isso, nós precisamos da aprovação da Anvisa. Depois de aprovado, nós temos um prazo para importação. E, finalmente, então, a gente tem a abertura dos centros. E esse tempo requerido, então, frequentemente ultrapassa um ano. E torna os países inviáveis para a maioria dos estudos que podem chegar para cá. Isso gera gasto de tempo e dinheiro desnecessário. Tempo excessivo de aprovação. Nós precisamos de um maior número de colaboradores. E particularidades dos tumores nem sempre são consideradas. Para vocês terem uma ideia, na Anvisa, como a Anvisa tem múltiplas tarefas, mais de 150 tarefas, a pesquisa clínica não é prioridade e acaba entrando em uma fila. Novas regras também cada vez mais difíceis. Aumenta o número de burocracia, de documentos, de pendências, fazendo com que a gente, então, entre nessa selva burocrática e acabe sem poder sair. Então, uma questão de tempo. Vocês imaginam, sigam o raciocínio, lógico que a gente tem que ser submetido. Temos que submeter o protocolo ao comitê de ética local, 30, 60 dias. Depois a Conep, em média, seis meses. Em paralelo à Anvisa, também mais seis meses. Depois a importação do produto. Então, naturalmente, nós já temos oito meses de espera, enquanto os outros países, os países onde a pesquisa é ágil, abrem o protocolo de pesquisa em apenas 60 dias ou dois meses. Então, digamos que um protocolo de pesquisa comece a recrutar hoje nos Estados Unidos e na Europa. Nós estamos aqui em meados de outubro. No Brasil, provavelmente, a gente comece a recrutar, provavelmente, em maio do ano que vem. Então, é uma demora muito grande. E vejam quantas oportunidades e quantos pacientes nós deixamos de tratar ou deixam de ter acesso a protocolos de pesquisa. Sobreposição. Avaliação semelhante em instâncias diferentes. Quer dizer, o parecer tem que ser emitido duplamente. E essa duplicidade de apreciação, há 20 anos, desqualifica o parecer do comitê de ética de cada instituição, porque ela tem que passar por uma nova aprovação e uma nova submissão do comitê central na Conep. Então, retira a autonomia desses CEPs. Você imagina que uma determinada pendência que a gente tenha, e que seja importante, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, eu preciso me deslocar do Rio Grande do Sul para Brasília apenas para discutir uma pendência, quando isso poderia ser discutido localmente, muito próximo no CEP da instituição. Então, a burocracia impera e atrasa. E vocês imaginam mais de 700 CEPs drenando projetos para um único órgão que vai ter que fazer, então, uma nova apreciação. É óbvio que se forma uma fila de espera, se afunila as coisas, e esse processo acaba se tornando bastante demorado. Essa é a imagem que a gente tem aí da submissão dos nossos protocolos de pesquisa. E a cada nova pendência, ou a cada nova melhora do protocolo, se o protocolo tem uma emenda, então, para-se o recrutamento e aguarda-se a aprovação dessa emenda e voltamos para a fila novamente. Então, chega um ponto que realmente isso se torna cansativo e se torna desafiador. Então, dentro do mercado que nós temos hoje, a indústria farmacêutica investe mais de 100 bilhões, 120 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. E qual é a fatia que nós temos disso? Uma fatia muito pequena. Nós estamos aqui hoje, e nesses dias, discutindo acesso dos pacientes brasileiros a tratamento, quanto representa isso em termos de custo e as dificuldades que nós temos. A pesquisa clínica seria uma maneira simples, fácil e objetiva de nós tornarmos os tratamentos acessíveis aos nossos pacientes. Então, a pesquisa é importante porque nos capacita, porque nos permite acesso, e, como bem explicou o doutor Barrios, somente com acesso à tecnologia é que nós vamos conseguir reverter o quadro de mortalidade que se apresenta para os pacientes brasileiros. Então, não dá mais para a gente esperar de braços cruzados. No Brasil, o que nós temos? Um sistema sem lei. Existe lei para pesquisa em animais e, pasmem, não existe uma lei para pesquisa em seres humanos. Nossos direitos devem ser consagrados por leis, não por resoluções. Toda lei hoje regulamentada da pesquisa clínica no Brasil, toda regulamentação, é feita por normativas e que podem ser modificadas com um simples canetaço, de uma maneira bem simples. Então, nós não temos nenhuma segurança jurídica do que o que é feito aqui possa ser realmente assegurado para o futuro. E mais, nós não temos prazos que sejam prazos competitivos. Quando se fala em abrir um protocolo de pesquisa no Brasil, quanto tempo demora? Como é que nós podemos fazer o planejamento para o Brasil? E a resposta é sempre depende, não sei, pode ser seis meses, pode ser quatro meses, pode ser mais, pode ser menos. Então, é muito difícil se planejar qualquer coisa no Brasil baseado na regulamentação como ela está. Foi então que, em 2013, nós chegamos aí, talvez, ao fundo do poço. Foi o ano em que nós tivemos o menor número de protocolos de pesquisa no Brasil abrindo. Isso era tão cansativo para os investigadores, para os pacientes, para as pessoas que queriam investir no Brasil, que chegou o desânimo total. E eu participei, nessa ocasião, como convidado do Congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia para a sessão de pesquisa clínica. Chegando lá, todo entusiasmado, gente, eu cheguei na sessão de pesquisa clínica, não tinha ninguém. Ninguém. Assim, na plateia, não tinha ninguém. Nós apresentamos, um palestrante apresentou para o outro e virou quase que uma sessão de psicoterapia, onde todo mundo se lamentava, que não dava mais para trabalhar com pesquisa no Brasil, que a pesquisa no Brasil iria morrer. E aí eu sentei na plateia, então, porque a gente saiu até do palco, fui sentar na plateia para conversar, porque é mais confortável, as poltronas aí são mais confortáveis. Quando uma pessoa sentou do meu lado e me disse, olha, isso não vai mudar enquanto vocês não fizerem alguma coisa. Quando dizem vocês, você olha para o lado para ver, será que é comigo? E vocês quem? Não, vocês, os investigadores. Quando vocês não tomarem uma atitude para mudar isso, porque vocês não têm força política nenhuma, e nada muda no país exatamente porque vocês não tomam uma atitude firme. Eu fiquei com aquele pensamento. Início de 2014, eu fui consultar comigo um paciente que estava até em protocolo de pesquisa, era um paciente de juiz, em protocolo de pesquisa, em Porto Alegre, no centro do Dr. Barros. E quando a minha coordenadora chegou para um estudo de imuno-oncologia para melanoma, e disse, olha, doutor Fábio, o estudo no Brasil não vai abrir, porque nós estamos há seis meses já de demora na Conep, com pendência e recrutamento, encerrou no mundo. E eu fiquei com aquele pensamento, mas tem que se fazer alguma coisa. Quando eu lembrei que, então, o paciente era amigo da senadora gaúcha, a senadora Anamélia Lemos. Então, eu conversei com o paciente e disse, olha, você não é amigo da senadora? Me lembrei da cena lá, da pessoa dizendo que nós deveríamos fazer alguma coisa. Foi quando o paciente, então, disse sim. Ele contactou a senadora na minha frente, nós ligamos para ela, ela escutou a nossa demanda, disse que isso seria uma ideia interessante, e, então, daí nasceu a ideia do projeto de lei número 200, barra 15, no Senado, uma lei que regulamente a pesquisa clínica. Porque quando nós, que não somos políticos, comentamos a situação, ela diz, mas como não existe uma lei para pesquisa em seres humanos no Brasil? Nós precisamos criar um marco regulatório e colocar isso de uma maneira franca. Então, o projeto de lei número 200 estabelece uma única instância de avaliação ética, CEPs regulados e supervisionados por um órgão técnico, exclui a Conep do processo de avaliação e também o Conselho Nacional de Saúde, regulamenta o uso de placebo, acesso para os estudos, acelera a avaliação da Anvisa para todos os projetos, porque esse também é uma demora que nós temos, e reduz a redundância das exigências legais, ou seja, torna as coisas mais objetivas. E vejam, nós não estamos inventando a fórmula, nós apenas estamos padronizando para que a pesquisa clínica esteja no mesmo patamar do resto do mundo. Então, no histórico que nós temos do projeto de lei, o projeto foi apresentado para uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, a primeira audiência foi em abril de 2014, um grupo de trabalho se formou e nada resolveu, até que, então, se apresentou o projeto de lei em conjunto pela senadora Anamélia, o senador Valdemir Moca e o senador Walter Pinheiro. E foi aprovado, então, no Senado em dezembro de 2016. Muita coisa aconteceu de lá para cá. Há 15 dias atrás, nós tivemos uma audiência pública já na Câmara dos Deputados, então, andou bastante nesses últimos três anos. Eu não sei se vocês sabem, mas a média de aprovação de um projeto de lei no Brasil é de dez anos, quando a gente fizer bastante força, mas eu acho que a gente está conseguindo em um tempo até bem razoável. E agora o projeto, então, ganha um outro número, o número 7082-17, na Câmara dos Deputados, e nós tivemos a primeira audiência pública agora, em 14 de setembro, e estamos aguardando o parecer. O importante é, se nós tivermos regras claras de proteção aos pacientes, teremos potencial para tornar o Brasil uma referência no mundo. A pesquisa clínica é uma maneira simples de enfrentar o câncer de forma imediata. E vejam, todos juntos contra o câncer, todos os envolvidos saem ganhando. O paciente, o investidor, a companhia que desenvolve o medicamento e, finalmente, o nosso país, que carece de acesso a tratamentos do câncer. Nós não podemos mais ficar de braços cruzados, é importante que cada um faça a nossa parte para que a gente torne o Brasil referência também em pesquisa clínica no mundo. Um bom dia a todos. Obrigado. Muito bom. Eu só vou falar para vocês não ficarem desanimados depois dessas três primeiras palestras, porque, se tudo estivesse bom, a gente não era necessário. Então, é importante que tenha muita coisa para fazer, muita coisa para trabalhar, e a gente conta com as pessoas certas para poderem construir esse caminho. Eu vou chamar agora o Dr. Bob Chapman para falar o que a gente pode fazer em pesquisa clínica para fazer diferença nos pacientes oncológicos, e a experiência que ele tem do lado, agora, americano. Boa. Obrigado, Dr. Malufi, e obrigado a todos. E quero agradecer os especialistas do El Coggi, e especialmente minha amiga, Fernanda Schweiter. Fernanda trabalha com El Coggi, mas também era um supervoluntário para a American Consul Society. Obrigado, Fernanda. De verdade, não sou médico, não sou pesquisador. De verdade, não sou brasileiro, por surpresa. Mas eu vou tentar apresentar totalmente em português. Então, vamos lá. Mas vocês vão me ajudar, tá? Então, de verdade, também, essa semana eu estou aqui no Brasil para comemorar meu aniversário nessa semana. Claro. Mas eu queria estar aqui com vocês nessa conferência, porque eu quero um Brasil, um mundo com mais aniversários e menos câncer. Vamos falar um pouco as palavras sobre o American Consul Society. Uma breve história da ACS. Fundada por dez médicos e cinco leigos. Leigos, é, leigos. Estamos com o American Consul Society há mais de 100 anos, 104 anos. E eu pareço mais jovem, sim? Um, dois, nove, treinta, treinta-seis, um activista começou o exercito de campo feminino, um exercito feminino, para recasar dinheiro e cuidar de pacientes com câncer. Se chama uma... Ai, não lembro o nome dela. E, três anos depois, tivemos 1.500 voluntários nos Estados Unidos. Mas nesse tempo, nessa época, não pode fazer nada com câncer. Só cuidar paliativo, como se chama paliativo? Não tem muitos medicamentos, ou não pode fazer nada, sério. Em 46, estamos, um ativista, um voluntário também, Mary Laska, arrecadou 4 milhões de dólares para o American Consul Society e um milhão de dólares para pesquisa do American Consul Society. Desde essa época, a CES investiu 4.6, 4.6 bilhões de dólares em pesquisa. Mais do que qualquer ONG não muda, imagina. Somente o governo dos Estados Unidos investiu mais recursos. Mas, só com uma ajuda, com uma pequena pressão dos voluntários da ACS. Temos uma rede de voluntários, advogados, para aditar o governo dos Estados Unidos, aditar o Congresso para o orçamento, orçamento do governo para pesquisas, National Institutes of Health, INCA, NCI, nos Estados Unidos. Agora, INCA, nos Estados Unidos, tem, cada ano, 5.5 bilhões de dólares para a INCA nos Estados Unidos. E mais de 25 bilhões de dólares para o Instituto Nacional de Saúde. Eu trabalho, os médicos, as soluções, pesquisas dessas instituições, desses governos dos Estados Unidos. É para todo mundo, não só para os americanos, para todo mundo, porque o câncer não tem nacionalidade. Mas, infelizmente, o acesso para esses medicamentos, essa pesquisa, o acesso tem nacionalidade. É igualmente, inequality, inequidade, para acessar essa pesquisa. Estamos com uma boa sorte, porque a CS tem um financiamento de 47 investigadores, pesquisadores, que ganharam o prêmio Nobel em Medicina. Que tipos de pesquisa temos, nós estamos, aqui está, aqui é um inglês, mas, com bolsas extra-mural, bolsas de subsidios para pesquidores. Não fazemos pesquisas clínicas no american con-study. Temos bolsas ou subsidios para pesquidores fora do american con-study. Extramural grants, translational research, biochemistry of research, cell biology, mestaças, mestaçasis, clinical research, nutrition, immunology, very important, o importante, immunology, cancer control, prevenção, e training of health professionals. We have, temos behavioral research, pesquisas comportamentais, we call it intramural research, estudos prevenção de câncer, dieta, situation de sebagrismo, enquanto fatores psychological, psychosocial, pesquisa de secessão, de controle de sebáculo, e um impacto econômico de câncer também. Aqui temos um livro, uma publicação que se chama Artist of Cancer, e no ano passado, em 2017, lançamos essa publicação em parceria com o Hospital Barretos, e aqui tem a doutora Mayra Calefi, FEMAMA, presidente de FEMAMA, e pessoas aqui, voluntários de FEMAMA aqui, nessa sala, não? E agora, na semana passada, lançamos também o Atlas do Tobacco, também colaboramos com Barretos Hospital também, e para a primeira vez, primeira vez na história do American Cancer, temos esses livros em português, finalmente. E hoje em janeiro, importante, ganhamos dinheiro, capacitação de várias fontes, várias fontes, aqui temos, oh, this is where the money goes, so, os servicios dos recursos, uma, 150, não, 500 milhões de dólares para pesquisa, e apoiar pacientes, detection and treatment aqui, e 25% de fundos para administração. Esse número é muito alto, é muito alto, de verdade. E pagamos o dinheiro, os fondos de várias fontes, mas a maioria, um momentinho, ok, a maioria de ações individuais, do povo dos Estados Unidos, outros fontes, os eventos, Relay for Life, um evento, uma caminhada, nos Estados Unidos, temos outros parceiros, 29 países no mundo, de Relay for Life, parceiros cooperativos, corporate partners, very important, e legados, como se fosse, legados, um legacy, bequest, também. Mas, talvez, uma surpresa, a maioria, são do povo, aqui. o resultado, 1.015 milhões, quase 1.060, 1.060 milhões de sobreviventes victoriosas nos Estados Unidos. Como isso é possível? Mais 100 anos de confiança, credibilidade, resultados mensuráveis, reconhecimento de marca, envolvimento de cientistas, médicos, eu mego aqui, comunidades de voluntários, pacientes e cuidadores. óbvio, todos são em relação entre esses fatores. Mais importante, talvez, nunca saiba isso, mas, eu, minha opinião, mais importante, é marketing efetivo, comunicação constante com os doadores. Com várias canais, aqui. E aqui, temos um vídeo, agora, um exemplo, um exemplo. Eu usava mais de color, e eu usava ter canção. Eu mego, eu fiz. Não só. Eu usava, eu não sabia o que a sociedade americana fazia. Research? Sim. Mas também, free rides para chemo e free lodging na hospitais. Eu usava, talvez, um pouco, então, eu tive muito de volta. Eu usava ter canção. please give at cancer.org. Claro, isso parece mais fácil do que realmente é. Precisamos de resultados para arrecadar dinheiro, mas precisamos de dinheiro para produzir resultados. Complicado. Mas ainda estou esperando por um cientista nessa sala para responder essa pergunta. Qual é a primeira? Tenho um pequeno agradecido a você. Então, se precisam mais informações, vai para cancer.org. Research. Obrigado por tudo. Muito obrigado, Bob. E agora nós vamos chamar, então, a nossa última palestrante, depois vai ter a Ana Cristina, que é uma paciente, que vai falar também com a gente, que é a Fernanda Schweiter. A Fernanda é a pessoa que voluntariamente encabeçou o projeto Cura e que vai falar como o projeto Cura pode, através da pesquisa, combater o câncer no Brasil e na América Latina. Fernanda. Antes do próximo slide, eu vou entregar uma sacolinha para cada famoso aqui sentado. Você passa para mim, por favor. Aqui todo mundo conhece o doutor Fernando Maluf, doutor Bairros, doutor Simon, doutor Fábio, o Bob, eu conheço bem, porque ele é muito importante na American Society, como voluntária, eu sei o programa que a American Society faz. E, como disse o Maluf, eu estive onde muitos de vocês estão, na cadeira de paciente, e, felizmente, essa história de ser paciente me deu a oportunidade me deu a oportunidade de conhecer a luta de muitos pacientes de câncer e eu fui introduzida nesse mundo por médicos não aqui do Brasil, médicos de fora, quando eu comecei a apoiar pacientes com câncer nos Estados Unidos, conheci médicos americanos e europeus e esses médicos me disseram, Fernanda, preciso de você na América Latina para ajudar a pesquisa. E aí que eu comecei a entender que pesquisa não é só desenvolvimento de droga, pesquisa é tratamento. E eu comecei a entender, a partir do momento que eu comecei a ajudar individualmente as pessoas nos Estados Unidos, eu percebi que eu, podendo ajudar um grupo de médicos a organizar pesquisa, a captação da pesquisa, porque a gente não pode depender só da indústria farmacêutica como a American Society, ela não depende só da indústria farmacêutica para promover aqueles todos pesquisadores que ganharam vários prêmios nos Estados Unidos e no mundo. A sociedade americana, ela tem essa consciência dessa cultura de doação. E quando eu falo cultura de doação, eu não estou falando de migalha, não estou falando de esmola que a gente dá na porta da igreja. A cultura de doação é aquela cultura que você tem que entender que é muito mais barato, apesar de ser caro, a gente ajudar na prevenção, na pesquisa, do que a gente ter o tratamento do paciente e da assistência. então o Projeto Cura ele nasce com esse objetivo, de ajudar esses médicos, já que eles tiveram aí a coragem de levar a lei adiante, de estar nos seus hospitais fazendo a pesquisa. O meu convite é a vocês a conhecer o Projeto Cura que eu vou apresentar, para que vocês me ajudem. O projeto não é meu, o projeto não é do Bairros, não é do Maluf, não é do Frank, não é do Simon, não é de ninguém, não é de nenhum médico. O Projeto Cura não é de uma instituição, o Projeto Cura é nosso, é nosso como sociedade civil, como sociedade latino-americana. Eu sou psicóloga, eu sempre fui muito metida da área social, acredito na inclusão e acho que o Projeto Cura é uma parte dessa minha vivência da inclusão. Então, convido a todos vocês a escutar um minutinho o vídeo do Cura. A cura para a saudade é o encontro. A cura para a idade é o amor. A cura para o silêncio é a música. A cura para a solidão é a amizade. A cura para a fome é o alimento. A cura para lágrimas é o sorriso. A cura para a queda é o aprendizado. A cura para o problema é a solução. A cura para o câncer é a pesquisa. Todos os anos, mais de 8 milhões de pessoas perdem a vida por conta do câncer. São pais, mães, filhos, tios, irmãos, avós e amigos. Ajude o Projeto Cura a realizar pesquisas sobre o câncer, porque para um resultado efetivo global, a pesquisa precisa ser mundial. Salve vidas. Ajude. Então, a realidade, vocês já viram nesses vários painéis que foi apresentado hoje, e como que nós, como sociedade, vamos apoiar o Projeto Cura a apoiar esses médicos. Então, o Projeto Cura, ele propõe o desenvolvimento de várias ações através da música, da arte, de design, eventos, esportes, para a gente arrecadar fundos para que esses pesquisadores possam desenvolver pesquisas. Toda arrecadação do Cura vai ser revertida para a pesquisa, não para um centro, não para um hospital, para todas as pesquisas coordenadas pelo LACOG, onde todos esses centros estão dentro do guarda-chuva do LACOG. Passando. Para que isso possa acontecer, a gente precisa, em primeiro lugar, o apoio da classe médica, porque esses médicos, eles têm que aprender e conviver com essa diversidade, como foi falado aqui. A realidade do Sul, a realidade do Norte, elas são tão grandes e tão diferentes que, através dessa integração de todos esses médicos, entendendo e trabalhando junto com a pesquisa, a gente vai poder, então, de verdade, desenvolver um projeto de pesquisa regional. A gente precisa do apoio da imprensa para divulgar todas as nossas ações, o apoio das empresas como patrocinadoras das nossas ações, o apoio das celebridades, porque eles vão ser multiplicadores das nossas ideias, das nossas ações, e o apoio da sociedade civil, eu aqui representando e vocês também. nós estamos nessa primeira fase, que é fazer com que as pessoas possam olhar projeto Cura, reconhecer isso como uma marca de um evento, de uma atividade que está sendo exercida para educar, para capacitar médicos e para captar recursos. A segunda ação é as ações em si. Nós temos ações para o público e ações para as empresas. Para o público, nós já temos um site, onde no site a gente está alimentando com notícias sobre pesquisa, notícias sobre a importância da capacitação médica e dos nossos eventos também. Dentro do nosso site, tem uma plataforma que é a doação. Você pode fazer uma doação, você pode fazer mensalmente e você pode também fazer um plano de doação. Nós temos um canal online, onde a gente vai ter música, clipes e onde você, baixando, você vai estar doando. Através também de uma loja virtual que a gente vai ter produtos com a marca Cura. Você vai doar e, através de uma política de recompensa, você vai ganhar um produto com a marca Cura. Temos as nossas redes sociais. Nós já estamos bem atuantes, temos crescido constantemente com o Instagram e o Facebook. nós temos eventos que já aconteceram ano passado, tivemos um jantar beneficente, tivemos um leilão. Precisamos da ajuda de vocês para organizar outros eventos. Nós vamos ter agora, em outubro, um show em Salvador, chamado Magia Rosa, para captação de recursos, com aquele cantor de axé, Luiz Caldas e Amigos. E nós temos as ações com as empresas. Todas as empresas que forem parte do projeto Cura, elas vão ganhar um selo, selo Cura, que vai funcionar mais ou menos como se fosse um ISO 9000. Toda empresa que participar de alguma ação do Cura vai ter, por um tempo, as contrapartidas de serem patrocinadoras. Se você tem uma empresa e queira nos procurar, vamos estar aí. Nós temos também produtos que podem ser licenciados com a marca Cura. E cada produto que for vendido, uma porcentagem vai para a pesquisa. Ideias que a gente tem desse licenciamento pode ser para tudo. Você pode ter um cartão de crédito, você pode ter um cartão de milhagem, você pode ser uma farmácia e ter lá no seu... Como é que chama? No caixa, você ter um cofrinho para doação, ou seja, a gente tem N ideias e estamos abertos a receber mais ideias para a gente poder fazer que o nosso cofrinho aumente. Para as empresas também, se a pessoa não quer ter nenhum trabalho, simplesmente ela quer doar, existe a lei de incentivo fiscal, porque o LACOG é uma OSCIP. Então, como OSCIP, toda empresa pode doar 2% do seu lucro operacional. Benefícios. todos esses que os médicos falaram. Você poder proporcionar tratamento para os pacientes. Essa ação que a gente está promovendo não é só na área da saúde. Com tudo isso que foi falado aqui pelos médicos, isso também nós estamos colocando em ação a economia do nosso país. Nós estamos diversificando o serviço, nós estamos aumentando empregos, nós estamos desenvolvendo ações e nós estamos trazendo investimento de fora para dentro. Eu fiz esse slide para mostrar o seguinte, cada pontinho vermelho desse são os centros que hoje o LACOG já tem embaixo o seu guarda-chuva. Então, dentro do LACOG, nós já temos no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, no sul, esse tanto de centros preparados para receberem capacitação médica, para receberem a pesquisa e para envolver os pacientes. Com isso, nós estamos educando, nós estamos pesquisando e nós estamos tratando. Nós temos um outro programa que a gente vai implementar, ainda não está implementado, que chama o programa Cura Entra em Campo, que é onde nós vamos envolver o esporte, já que o nosso, o Brasil é Just Carnaval e Just Soccer, a gente vai ter ações na área da música e vai ter ações também na área do soccer, do futebol. Nós temos o programa Embaixadores e aqui, com muita alegria, eu apresento para vocês os nossos dois já embaixadores, que é o doutor Maluf e o doutor Simon, representando a equipe científica. O programa Embaixadores, ele, eu acordei assim, falei, o programa Embaixadores tem que ter 23, porque 23 são os pares dos cromossomos, certo, médicos? Estou certo ou errada? Certo, não é? Então, a ideia é que esses embaixadores sejam os nossos divulgadores, sejam os nossos multiplicadores. Então, eles vão ter um período de rotação onde cada embaixador vai ser uma Fernanda, onde ele vai estar falando do Cura, ele vai estar agregando possíveis patrocinadores ao Cura e ele vai estar levando também a informação e a pesquisa para os seus núcleos de trabalho, para os seus centros, para os seus hospitais. Não é só vir aqui apresentar, a gente tem todo um trabalho por trás. Aqui tem o diploma provando que eles são os nossos embaixadores, uma vez sendo, nunca mais deixa de ser embaixador, o título é sempre. E, antes de finalizar, vou deixar também aqui uma palavrinha de um segundo de um dos nossos embaixadores que não é médico, mas é um campeão, ele é um campeão mundial de MMA, é um lutador, e cada paciente de câncer também é um lutador. Todos nós, no dia a dia, quando a gente acorda, a gente está começando uma luta, e o que a gente quer é que essa luta seja sempre uma luta vencedora. Eu estou no projeto Cura contra o Câncer. E você? É só essa a mensagem dele. Quem quiser ver todo o vídeo dele falando sobre a luta, os desabafos, os desafios, que não são fáceis para você ser um campeão, você entra na nossa página, no nosso site, e você acessa. E a gente acredita que pesquisa salva vidas, nós estamos com o stand lá fora. Quem quiser saber mais sobre o Cura, nos procure, estamos aqui para recebê-los. E eu vou chamar agora a Ana Cristina, que é uma paciente com câncer, com câncer não, que foi tratada com uma pesquisa de um dos colegas dos nossos médicos aqui, doutor Max Manon, e ela vai dar o seu testemunho como que ela se beneficiou com a pesquisa clínica. Então, uma salva de palmas para ela. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Cristina, eu sou casada, tenho três filhos, duas netas, e desde 94 eu sou uma paciente oncológica. Tive um câncer de mama unilateral, onde eu fiz uma astectomia radical, com esvaziamento total, e nunca deixei de fazer o acompanhamento do câncer esse tempo todo. em 2014 eu tive um episódio de linfedema, que eu cuido dele até hoje, e em 2015 veio o diagnóstico de carcinoma pleural. Então, eu comecei um tratamento, por sinal, eu ia iniciar uma quimioterapia quando eu passando por uma consulta com o doutor Mano, ele, o doutor Max Mano, ele disse que pelas características do tumor, que era receptor hormonal, eu poderia fazer uso de uma medicação, que é o letrozol. E, alguns meses depois, já ia fazendo acompanhamento, fiz esse tratamento no ICESC, e, antes disso, eu já tinha feito uma pleurodese no HC, e aí que foi mapeado com a biópsia esse tipo de tumor. Alguns meses depois de eu fazendo esse tratamento, foi quando o doutor Max me falou que eu poderia participar de uma pesquisa que estaria chegando ao Brasil um medicamento novo que eu poderia me beneficiar com ele. O engraçado é que, ouvindo o depoimento dos senhores doutores, a gente vê que, como a gente não tem noção de como a gente pode se beneficiar de uma pesquisa, ou até mesmo que elas existam. apesar de eu me sentir uma privilegiada de ter ótimos médicos, ótimos centros me tratando, mas eu não fazia ideia de como funcionava uma pesquisa ou como me beneficiar. Quer dizer, eu estou, então, nessa pesquisa que foi incluído o Pobociclib, que eu me encaixava dentro de todos os protocolos, de todos aqueles critérios de inclusão e exclusão que é feito nas pesquisas. E é claro que, como acho que qualquer tratamento para câncer, não é um medicamento que você toma e você não vai sofrer com algumas, alguns efeitos colaterais. e ele teve que reduzir depois do terceiro ciclo, eu estou no sétimo ciclo, ele reduziu a dose para a dose intermediária, mas eu tenho que admitir que com tudo isso que eu passei, com esses ajustes que eles foram fazendo, a minha qualidade de vida, eu não tenho do que reclamar. É claro, eu sofri com anemia, baixa imunidade, fadiga, tudo isso corrigindo, além de todos esses exames que são feitos a cada três meses, são os exames de imagens, exames de sangue, todos os meses, quer dizer, você tem um controle muito forte de tudo que está se passando. e eu só posso realmente agradecer a oportunidade de estar participando disso, usufruindo de tudo isso, e o que eu espero realmente, é claro, eu sou uma ponta final de tudo isso que foi exposto aqui, quer dizer, eu sou uma beneficiária de tudo isso e espero, é claro, que continuar, poder participar, continuar nesse estudo, porque eu tenho conseguido um bom resultado, e lembrando também o seguinte, no primeiro episódio que eu tive, eu não fiz nem quimioterapia, nem radioterapia, então, eu não passei por esse processo, iria começar, como eu disse no início, em 94, 94, não, em 2015, quando foi diagnosticado essa progressão, então, quando você recebe a notícia que você pode participar de um estudo onde você, quer dizer, para uma doença que, no meu caso, ela não tem cura, ela tem controle, me disseram que eu tenho um câncer crônico, então, é muito difícil, realmente é difícil você lidar com isso, mas eu tenho que admitir que tem ido muito bem, então, preciso deixar aqui, então, um agradecimento de coração, por exemplo, ao doutor Marques, por me dar essa chance, por sinal, quando, antes da primeira consulta com ele, quer dizer, dois dias antes da consulta com ele, um médico, um outro médico já tinha me indicado à quimioterapia, e eu já entrei naquele processo de compra lenço, ver onde tem peruca, porque vou encarar tudo isso, mas no salto, é claro que hoje, estou com o cabelo preso, porque essa medicação tirou um pouco da textura do meu cabelo também, mas ele ainda está aqui, qualquer problema, já vi com as meninas aí fora, que eu posso usar peruca maravilhosa, e seguir em frente, então fica parecendo às vezes uma coisa boba, mas, para a gente, para a mulher, você sabe, o câncer de mama toca muito, realmente, a autoestima e tudo, eu fiz uma, eu esqueci de comentar, desculpa ficar fazendo esse back-out, mas a época, quando eu tirei a mama, eu não perdi o mamilo, mas eu tirei o retalho abdominal, e fiz a reconstrução, que, assim, deu muito problema, eu fiquei um ano e meio fazendo novas cirurgias, rotação de retalho, aquelas coisas, foram umas quatro, cinco cirurgias, mas hoje, eu vou à praia, eu uso biquíni, eu não coloquei silicone, e não pretendo colocar, e convivo muito bem com tudo isso, mas eu acho, tudo o que a gente puder fazer para falar que isso te faz sentir bem, eu acho que está no nosso direito também. E, agora, assistindo aqui a palestra de vocês, eu vejo que é muito maior do que tudo o que eu imaginava, essa preocupação, esse trabalho de vocês, quando eu fui chamada para isso, é aí que eu comecei a pesquisar um pouco mais, foi que eu entrei no site do Cura, ou então do TJCC, comecei a ouvir palestras, os senhores mestres, eu já os conhecia, pelo menos, na mídia, e aí a gente vê que a pessoa, você assistindo aqui a uma palestra, você vê que eles são muito mais humanos do que a gente pensa, você assistindo a um vídeo, é legal, é informativo, mas você assistir presencialmente a tudo isso é muito importante. Então, mais uma vez, o meu agradecimento ao doutor Max Mano, eu não sei se ele pôde vir, ele tinha um impedimento, não veio, mas eu queria deixar registrado o meu agradecimento a ele, eu tenho a minha médica também, a doutora Jaqueline, que eu não sei se ela conseguiu vir, ela tem, ela está no stand, no stand aqui, nesse congresso, que é uma pessoa também que me incentivou muito, sempre, muito bem informada, tirei muitas dúvidas com ela, durante todos esses anos que eu faço o controle do linfedema. Então, é só, e muito obrigada a vocês também, boa sorte, e que continue dando tudo certo. Obrigada. Um pequeno comentário em relação a este depoimento da Ana, o Fábio fez menção em um dos seus slides de que a atividade de pesquisa clínica beneficia a todos os envolvidos. Eu quero dar um exemplo para vocês, esse tratamento que a Ana está fazendo não está disponível para ninguém no Brasil, isso está disponível porque é uma pesquisa clínica. e se eu pego uma paciente que sai às seis horas da manhã de uma favela de Porto Alegre, pega um ônibus e duas horas depois chega ao centro da cidade, aí pega outro ônibus, já está às oito horas da manhã, sentada na sala de espera do centro de pesquisa clínica. Essa paciente entra num protocolo de pesquisa clínica saindo duas, três horas antes da favela, lá em Porto Alegre, e ela vai ser tratada como se ela estivesse no Memorial de Nova York. Ela vai receber o mesmo tratamento como se ela estivesse sendo tratada em Houston, no MD Anderson. Exatamente os mesmos medicamentos, exatamente os mesmos exames, as mesmas rotinas, as mesmas consultas, e não vai pagar nada por isso. Isso é o que a pesquisa clínica consegue fazer para o paciente, qualquer paciente. A pesquisa clínica, obviamente, beneficia a família dos pacientes, sem dúvida nenhuma. Beneficia o investigador, o médico, o cientista que estuda, publica, aprende, treina. Beneficia a equipe da pesquisa clínica que tem emprego, as enfermeiras, os estatísticos, as monitoras, as farmacêuticas que participam desta atividade como sua profissão no dia a dia. Beneficia a instituição que recebe esses pacientes e recebe recursos porque está tratando desses pacientes. Beneficia o patrocinador da pesquisa, aquela companhia que está estudando aquela droga, porque o resultado, eventualmente, vai resultar na aprovação eventual dessa droga, se ela for melhor. Beneficia o país porque entram recursos, bilhões de dólares que entram no país por causa desse tipo de atividade que, além de todo o contexto emocional, pode ser visto de uma forma muito prática, pragmática do ponto de vista econômico, uma atividade econômica que a gente, com facilidade, atrai para o nosso país. Não tem ninguém que, eventualmente, participando em pesquisa clínica, não tenha benefício. esta das poucas atividades humanas que eu chamo de círculo virtuoso. Todas as pessoas que participam desta atividade têm algum tipo de benefício. Por isso, eu acho que é extremamente importante e, dentro da listagem de alternativas que eu proponho para cada um de vocês, e eu faço o mesmo tipo de discurso com os nossos colegas médicos, nós precisamos de mais médicos envolvidos nisso para que mais médicos façam centro de investigação, assim como o Fábio, algum dia, ouviu algum estímulo que foi dado, foi lá e criou um dos maiores centros de pesquisa da América Latina na cidade de Juiz, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Então, cada um de vocês, eventualmente, pegando uma daquelas bandeiras, esta poderia ser uma delas, vai certamente ter consequências muito importantes nos resultados e no acesso a tratamentos que, de outra forma, muitos pacientes não vão ter condições de ter. Muito bom. Eu vou... eu vou querer fazer uma pergunta para os membros da mesa, mas, antes disso, eu queria fazer só dois comentários. O primeiro é que eu não quero ser ministro da saúde, porque, com o meu sobrenome, isso me impossibilitaria, na atual circunstância. Mas o brasileiro tem memória curta, talvez um dia. prefeito de São Paulo, talvez. Tá bom. O segundo comentário é que a indústria farmacêutica, ela não tem guardada no cofre a cura do câncer. Isso é um ponto importante. A indústria farmacêutica, ela é responsável por 90% da evolução do cuidado e da pesquisa de câncer no mundo. Isso tem regras, isso tem compliance, são muito claros. Então, a indústria farmacêutica ela funciona do lado da medicina. E eu garanto, eu conheço, tem várias pessoas da indústria aqui, eu já fuchiquei na casa de todos, não achei um papel com uma fórmula mágica que fala que cura o câncer. Então, isso, infelizmente, vem em volta, que a indústria tem a fórmula e não solta a fórmula porque vai parar de ter lucro. Isso é, eu digo que, infelizmente, eu adoraria que fosse verdade, tá certo? Não é estilo Coca-Cola, isso não acontece, não existe. Então, eu queria perguntar de um jeito positivo, porque a gente aqui falou de vários pontos de limitações, de barreiras, na palestra do Sérgio, do Carlos, do Fábio. Eu queria ouvir a opinião de vocês, porque eu acho que, na vida, a gente tem que detectar problema e resolver problema. qual seria a sugestão de vocês, ouvi também o Bob, para que a gente, em poucas palavras, na opinião de vocês, melhorasse o acesso à pesquisa clínica. Ficou muito claro os benefícios, ficou muito claro as barreiras. Quero saber agora qual é o pulo do gato que a gente deve dar para melhorar isso. Começar pelo Sérgio. Como eu falei para vocês, nós temos dificuldade de implementar e abrir os estudos do Brasil. Uma vez que eles são abertos no Brasil, o Brasil é campeão em colocar pacientes nos estudos. O que nós não temos é tempo suficiente para ser os grandes recrutadores mundiais. Uma vez que a gente abre o estudo, a gente vai muito bem. Nós temos equipes muito bem treinadas no Brasil para fazer estudos clínicos, equipes completas, e eu acho que a nossa grande barreira realmente é a legislação brasileira. E é aí que o trabalho como o do doutor Fábio Frank, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, do LACOG e de vocês todos aqui do TJCC, é forçar os nossos políticos em Brasília a mudar essa legislação antiquada e que impede realmente como uma barreira quase que física que a gente aprove os estudos no Brasil e permita que os nossos pacientes sejam tratados dentro das condições ótimas de um estudo clínico. Eu não vejo outro motivo. Nós temos equipe treinada, temos números enormes de pacientes, temos tudo para fazer. A nossa grande barreira é a legislação brasileira, infelizmente. Fábio, você quer comentar? E eu vou só colocar um segundo aspecto para complicar um pouco a pergunta. no Brasil a pesquisa clínica ela custa mais caro do que em vários países do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, se o paciente tem um convênio, os exames que seriam rotineiramente pedidos pelo convênio, numa situação normal da doença, se eles estão incluídos no protocolo, quem paga é o convênio e não a indústria farmacêutica. Então, apesar de ter uma diferença grande entre o dólar e o real, ou entre o euro e o real, por incrível que pareça, um paciente pesquisa clínica no país para a indústria farmacêutica, ele é mais caro do que em países que são muito mais caros. Então, voltando à pergunta do que o Sérgio falou, além da legislação, que nós sabemos que é uma grande barreira e tem esse projeto de lei que a gente torce para passar, você vê como passo alguma forma de reformulação, até inclusive de facilitar o acesso, além da burocracia, da questão de custo para a indústria no país? Eu vou usar como exemplo, Maluf, a questão, nós estamos falando de câncer aqui, mas de doenças raras. Hoje nós temos a situação dramática dos crianças com síndromes raras que não têm tratamento algum e que teriam acesso a tratamento experimental como única alternativa de tratamento e simplesmente não as recebem no Brasil, porque aqui a legislação obriga que a indústria farmacêutica tem que bancar tudo, não é só a medicação. Tem que bancar exames e cuidados com o paciente o resto da vida. Então, vocês imaginam que quando a indústria farmacêutica vê isso e vê os custos elevados, não traz a medicação para o Brasil. Então, muitas vezes os pacientes ficam completamente órfãos do acesso a tratamento. Qual é o pai ou a mãe de uma criança que não aceitaria receber apenas o tratamento e aceitaria os riscos assinando um consentimento informado e participando como voluntário para receber só a medicação como única alternativa? Então, o nosso protecionismo ele é demagógico porque visa proteger o paciente e protege tanto que a opção fica por não. Então, eu vou te proteger e tal, e o que eu ofereço em troca? Nada. O paciente simplesmente morre sem tratamento algum. Então, mudar esse pensamento e entender que nós vivemos num mundo globalizado, que nós precisamos entender as regras do jogo e que nós queremos espaço para o Brasil apenas para participar de igual para igual com os outros países que fazem pesquisas com o primeiro mundo. Porque eu não quero me espelhar em países que são piores que a gente, eu quero me espelhar nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Austrália, que são países que são campeões em termos de pesquisa e que têm regulações já bem estabelecidas e leis bem estabelecidas. Então, nós precisamos vencer essas barreiras, vencer a burocracia e mudar a mentalidade. E eu, participando um pouco, eu também não sou candidato a deputado ou nada disso, mas participando politicamente dessa questão do projeto de lei, eu vejo que nós precisamos de pressão da sociedade, que lá tudo é visto como um ganho político. Então, quanto mais repercussão e mais pressão social ocorrer sobre a Câmara dos Deputados, sobre o Senado, da necessidade dos pacientes, não só de câncer, mas de todas as doenças, de que se faça mais pesquisa no Brasil, mais o processo vai andar e mais nós vamos conseguir desburocratizar. Eu acho que o primeiro avanço, Maluf, é estabelecer prazos bem claros que nos torne o Brasil competitivo. E, num segundo momento, talvez retirar algumas exigências formais que inviabilizam e possibilitam a pesquisa no Brasil. Eu acho que não há outro caminho, e os políticos que estão lá, vocês acham que eles têm ideia do que é pesquisa clínica? Só algum político que esteja ligado à área de saúde, mas a grande maioria não. Então, nós precisamos mostrar isso, temos que fazer esse trabalho até de esclarecimento e de informação para que realmente para que realmente se entenda o quanto isso é importante. Então, unir forças, unir forças de quem trabalha com pesquisa, dos pacientes, dos investigadores, para que haja pressão sobre os políticos e que as coisas possam se transformar. Só um adendo, Fernanda. Em outubro do ano passado, nós fomos chamados pelo ministro da Saúde com um plano de ação para pesquisa clínica no Brasil. E aquilo nos surpreendeu. E o ministro nos diz, não, nós estamos aqui brigando por recursos no SUS, onde a pesquisa é um excelente caminho para nós tratarmos os nossos pacientes. Então, o que nós podemos fazer para tentar ajudar a desburocratizar? Então, parece que está havendo uma luz e as pessoas estão começando a pensar devagarinho que a pesquisa clínica pode ser um forte aliado para o país em termos de desenvolvimento e acesso a novas tecnologias. Mas, tipicamente, no país, a Fernanda vai comentar, o nosso país, infelizmente, não funciona do jeito que a gente quer. As coisas funcionam muitas vezes aqui de dois jeitos. eu já presenciei algumas delas, quando alguém do governo tem câncer, bate na nossa porta e a única solução é um protocolo de pesquisa, aí vai uma ligação para a Anvisa falando a prova no prazo da Coreia do Sul, que era o primeiro colocado, não era? Esse é um jeito que as pessoas se doem no país que estão no comando. O segundo jeito, e aí eu acho que a gente precisa fortalecer melhor, são as associações dos pacientes. Eu não acho, minha visão, que a associação dos pacientes com câncer ela é tão forte quanto em outras áreas. Eu cito um exemplo para vocês, AIDS. Nós somos o exemplo mundial de serviço público para controle e tratamento de AIDS. A pergunta é, o que que AIDS é diferente de câncer? Biologicamente nós sabemos, mas o que que é diferente conceitualmente falando? Minha opinião é que essas associações são mais fortes e unidas do que associações de pacientes com câncer. Então, queria passar a palavra para a Fernanda. Eu gostaria de comentar exatamente essa parte que cabe ao projeto Cura, que é o que nós vamos fazer, não é o que nós vamos esperar que os outros façam. Eu, como moro fora, eu usufruo de uma medicação que não sabia que aqui não tinha. O ano passado, a minha sogra ficou doente, eu estava viajando, então eu tinha a medicação que eu usava durante a minha viagem, chegando aqui, que não era esperado que eu viesse para cá, a minha medicação acabou. Fui na farmácia comprar, o farmacêutico falou, não sei, nunca ouvi falar disso, pergunto para o neurologista da minha sogra, escuta, eu preciso tomar quebra? E ele falou, Fernanda, que quebra no Brasil não tem. Ou seja, eu, Fernanda, que estou aqui com vocês, faço uso de uma medicação, que é de ponta para a convulsão, e cheguei aqui o ano passado, me surpreendi, que eu não podia comprar o remédio, e se eu quisesse importar, ia demorar não sei quantos meses para chegar, e eu falei, caramba, e eu tenho um remédio que me controla há cinco anos. Então, assim, o que a gente faz saindo daqui? A gente vai esperar que o governo faça uma pesquisa, que o governo faça uma aprovação de uma lei, que o médico se envolva, o que nós vamos fazer? Então, acho que eu aprendi, vivendo nos Estados Unidos, apoiando a American Society, que a sociedade tem uma força muito grande quando ela toma consciência de que ela tem um problema e que ela muda a cultura dela de não esperar que o outro faça. A gente acorda, arregaça a manga, e não é só destruir o outro, e não só cobrar, é a gente vai fazer junto, a gente vai ver qual é o meu talento. Eu sou psicóloga, eu não sei business, eu não sou marketing, eu não sou oncologista, mas eu entendo de sofrimento, eu entendo de paciente, eu entendo que a gente tem que fazer alguma coisa. Então, a gente põe o nosso trabalho ou no voluntariado, ou na nossa associação, ou, enfim, se a gente tem dinheiro, a gente apresenta um patrocinador, a gente tem que se envolver como sociedade dentro de todos os problemas do nosso cotidiano. Pai, você quer fazer suas ponderações de melhoria? Do ponto de vista prático, todas as coisas, obviamente, são adequadas e têm que ser feitas. O trabalho é praticamente do zero, quando a gente fala do Brasil como sociedade, nesse sentido, não só nesse, mas em outro sentido. Eu acho que divulgar o que seja a pesquisa clínica para o público, assim como a Ana chegou e não sabia que isso poderia ser uma alternativa, talvez o dia chegará em que, quando o paciente se apresenta para o médico, e o médico faz uma recomendação de tratamento para uma situação igual ou parecida, o paciente pergunta para o médico, doutor, será que tem alguma pesquisa que possa me beneficiar? Eu acho que essa seria a figura onde talvez a gente consiga chegar a um dia e a sociedade tenha se movimentado o suficiente para que esse conhecimento, essa atitude, resulte em alguma coisa importante. Obviamente, criar mais centros de pesquisa, apoio da indústria para que isso eventualmente aconteça, mas, se eu tenho um recado, eventualmente, para todos vocês nesse sentido, é sair daqui falando de pesquisa clínica, se informando, procurando saber como é que funciona, e da sustentação. Quando o Fábio diz nós temos que falar com o Senado, temos que falar com os deputados, tem que falar com o senador, tem que falar com o deputado. Isso é uma coisa que os americanos aprenderam a fazer há muito tempo atrás. Eles têm um representante e aquele representante ouve essas pessoas porque essas pessoas fazem pressão direta. tem que mandar um e-mail, tem que telefonar, tem que mandar uma carta, tem que mandar um cartão postal, eu recebi um cartão postal outro dia, coisa interessante. Mas tem que fazer essa pressão corpo a corpo. Se cada um de nós sai daqui com essa disposição, eu vou indagar quem é meu deputado, quem é o representante, ou os três ou quatro que são representantes da minha região, e eu vou mandar um e-mail para cada uma dessas pessoas, dando a minha opinião. Eu aposto que provavelmente muitos de vocês vão receber uma resposta, o que é absolutamente surpreendente. Eles têm 50 assessores, cada um, então, algum deles vai fazer alguma coisa. Mas eu acho que essa pressão em cima de cada senador, de cada deputado, é extremamente importante. E só para finalizar, o Instituto Vencer o Câncer, eu sou uma das pessoas que participam do Instituto, ele montou a primeira plataforma de pesquisa real, onde pacientes e famílias entram na plataforma do Vencer o Câncer, e localiza-se todos os protocolos pelo tipo de doença, tratamentos feitos, e aonde a pessoa mora. E o mais incrível dessa plataforma é que tivemos a ideia de gravar um vídeo explicando protocolo, protocolo, em linguagem leiga, para que as pessoas entendam, não só o que é pesquisa clínica, mas o que é aquele estudo e como pode beneficiar. Para finalizar, eu queria dizer que a pesquisa clínica, ela promove ganhos que são mensuráveis e imensuráveis. Então, talvez a Ana, que estava aqui nesse pódio, se não fosse pela pesquisa, esse pódio estaria vazio. Talvez não tivesse alguém vivo para poder falar de pesquisa que vivenciou pesquisa. E, para fechar, dizer que além de todos os benefícios, existe um agradecimento especial que são aos pacientes. Os pacientes, quando entram no protocolo de pesquisa, eles são heróis. Porque existe, além da vontade de se curar, de ter um benefício do tratamento, existe uma atuação que envolve uma palavra que para mim é muito importante, chamada altruísmo. É você doar o seu corpo para promover a evolução da ciência para os outros pacientes daqui a dois anos, cinco anos, dez anos, quinze anos. Então, esse altruísmo torna cada paciente que entra no protocolo de pesquisa e que ganha-se uma medalha escrito herói ou heroína. Queria agradecer a Oncologia Brasil, agradecer a todos que participaram desse painel que, na minha opinião, foi fantástico, em especial a Fernanda, parabenizar o LACOG e o Projeto Cura, que é um dos projetos mais importantes do país da América Latina. Obrigado. Obrigado.